Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tua papa sangue A xeranca pisca, te lança na mão Aí que ela espira, fuma do galhão Ela se agita, fuma do galhão Ela se agita Only point round out O DJ Banzi é o maestro dos bailes O bruxo da favela e o maestro da putaria A xeranca pisca, fuma do galhão E aí